E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing Comprado aí no Mercado Livre, tá aí o código de rastreio E isso aqui é pra ser a última peça que falta aí pra ligar o meu computador Não é a definitiva, porém é a que vai dar vida ao PC no momento Então é pra ser aí um processador, peguei aí um i3 usadinho E futuramente eu pretendo colocar aí um i7 aí, um 4790K Então tá aqui, tá bem protegido O processador tá aqui E aqui é o cooler box dele Tá aqui o cooler novinho Eu não vou usar esse cooler aqui Apesar dele ser um bom cooler aí Não fica muito bonito esse cooler dentro do computador Então por questões de estética aí Eu ia até colocar o Apache 3, que é um cooler que substitui o original Mas acabou surgindo a oportunidade aí de pegar um... O Corsair, o H60, o watercooler Então vou usar o H60 aqui Inclusive eu já até montei ele aí no gabinete E muito cuidado aqui com isso aqui Que é um muito delicado Essa peça aqui, muito cara Então esse... Provisoriamente é um i3 Aqui bonitinho Os pinos ficam na placa mãe Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, olha É um i3 4160 Ele tem 3,6 GHz aí de clock Esse clock é muito bom pra jogos aí Enfim, ele só vai perder aí a força bruta aí Em termos de trabalho aí Processamento de imagens e tal Porque ele não tem tantos núcleos como o Core i7 Por isso até que eu prefiro trocar o i7 Porque como eu disse, eu não sou um gamer aí Eu uso mais o PC pra trabalho do que pra jogos Mas se fosse só pra jogos Isso aqui ia atender muito bem o que eu preciso Porém, eu preciso de mais força bruta aí Então futuramente vou estar colocando aí um i7 Um 4790K Assim que o dólar baixar Se é que vai baixar E não tenho muita pressa também Porque esse é um PC secundário meu Eu tenho o meu PC primário aí Que já é um i7 Ou 2600K 2600K Melhor dizendo, né E esse aqui é o do socket 1150 Um padrão novo aí de socket Então pretendo colocar aí o 4790K Mas isso futuramente Por hora vai fechar minha config aí E eu vou mostrar a montagem das peças aí O funcionamento Tudo bonitinho Por isso se você não é inscrito no canal ainda Se inscreva Se você já é inscrito Deixa aquele like aí Até o próximo vídeo Um forte abraço a todos E Fui! Tchau! Tchau!